O Tayoba não cruzava a Via Férrea limite de Pilares em Auma. Assistia a passagem de Maria Fumaça, depois trem da central. E via no trem, a tia cruzava palavras, a serigaita cruzava as pernas, gorda, o macho arrochava quem lhe cruzava o olho. Pela janela a vida se cruzava, de varais ao vento, de bois e jumentos, mansa, suburbana. Nos céus cruzavam-se pipas, no fundo dos quintais, pecados. Na igreja de São José, os dedos, no poeirinha, beijos de Maria Félix cruzavam a tela. O Tayoba não cruzava a Via Férrea, espreitava, esperava. O motorneiro cruzava os braços para um cochilo do ir e vir, de Pilares em Auma, de Inhauma Pilares. Entre cabras, sacos de farinha, cachos de banana e gente suada de bode, menino ainda, eu cruzava sonhos com sonhos de padaria, no requebrado do Tayoba. Os sonhos tinham existência, que salivavam baunilha. O nome deste poema é Tayoba e faz parte do livro No Feitiço das Festas de Fé, de Tônio Carvalho. No Feitiço das Festas de Fé, de Tônio Carvalho. Legenda Adriana Zanotto